Oi gente, cheguei! Boa tarde pra você, espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com você, com a sua família. Uma ótima hora, né? Meio dia e quinze, hora do almoço. Eu sei que você já tá aí, ó, arrangando gostoso. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje tá bom demais, a gente vai falar, sabe do que, ó? Da calça jeans, é? Eu tenho certeza que você tem uma aí no seu armário. Quem não tem uma calça jeans no armário, que levante a mão, né, gente? Gente, todo mundo usa jeans, eu sei que você adora, e no programa de hoje nós vamos saber qual é o modelo de jeans que valoriza mais o nosso corpíteo. Porque já não aconteceu com você de colocar uma calça jeans e falar, meu Deus, essa daqui ficou demais, vou levar. E ao mesmo tempo você já colocou um jeans que falou, nossa senhora, esse daqui ficou horrível, esse jeans tira daqui de perto de mim. Por que será que isso acontece, né? Será que é a altura da cintura? Será que é o estilo da calça? A gente vai conversar sobre isso, né? Além desse assunto, a gente vai customizar uma jaqueta maravilhosa também. Às vezes você tem uma jaqueta velha aí na sua casa, não usa mais jaqueta jeans, a gente vai dar um up nela. E também falar um alerta importante a respeito das crianças dentro de casa. A gente piscou o olho, eles podem aprontar bastante. Então a gente vai conversar com o bombeiro sobre os principais riscos das crianças em casa, para o ano todo, não só para as férias. Combinado? Então começa agora mais um SBT e você, e claro que você e sua família são muito bem-vindos. Música 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 Olha só, o programa tá lotadinho de coisa boa hoje, né? E antes de começar, eu quero mandar um beijo muito especial pro Toninho de Birigui. Toninho mandou um vídeo muito bacana pra mim ontem, falou que assiste ao programa todos os dias, que é fã do SBT e você, que é fã da Mira Filizola. Então, Toninho, um beijo grande pra você, pra toda a sua família, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho aí, pela sua audiência todos os dias, tá? Valeu e muito obrigada pelo vídeo também. E agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde e Capes. Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então dá só uma olhadinha. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem o Onix Hat Joy em cada um deles. No quarto prêmio tem 5 HB20 de uma só vez. E ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 28 de janeiro, às 10 horas da manhã. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, que custa 15 reais e boa sorte pra você, tá bom? Aproveite. Agora vamos lá, vamos conversar sobre a calça jeans, gente? Porque, olha, ela vai bem com tudo mesmo, né? Você coloca uma calça jeans com uma blusa branca, fica legal. Você coloca uma blusa preta, fica legal também. Um tênizinho, fica da hora. Você coloca um escarpão, também você sai bem na fita. A Dalva Ferrari já tá aqui, ela é coordenadora de moda e vai falar pra gente. É isso mesmo, né, Dalva? Olha a sua calça que linda também. Tudo bem com você? Tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Todo mundo tem calça jeans no guarda-roupa, né, Dalva? Todo mundo tem calça jeans da mãe, o antigo, o que ficou, o que sobrou, do marido. Não é? E de repente você pode aproveitar isso tudo. Você pode usar, customizar, como a nossa amiga vai fazer daqui a pouco. Você pode customizar e sair na balada numa boa. Olha aí, a gente tá dando uma olhada ali nas ruas de Rio Preto. Todo mundo tá de calça jeans, né, gente? Porque é isso que eu falei. Ela é prática, ela é versátil. E você sabe o começo da calça jeans? Levi Strauss, industrial americano, ele que inventou, né, a calça jeans. Então, acho que daí que surgiu o nome Levis, né? É o sobrenome dele. É o sobrenome dele. Em 1873, é, 1873, gente. Ele foi o fundador dessa empresa, né? Ele abriu uma, tinha uma casa de costura e depois um dos seus costureiros falou pra ele que tal a gente reforçar um pouquinho a calça jeans. As calças, né? Não era jeans na época que eles falavam, vamos reforçar um pouco as calças pra gente usar elas um pouco mais. O que que você acha? Levi, né? E o Levi falou, vamos, vamos lá então. E que vamos abrir então a marca Levis. E aí começou a calça jeans em 1873 e ela tá aí até hoje. E essa moda pegou e pegou mesmo, né? Pegou. Pegou e não sai nunca mais. Você tem muitas opções com a calça jeans, usar com camisa, com blusa, com camiseta. Então você pode ficar à vontade e você não deixa de estar bem vestida, né? Dependendo do formato, do modelo da calça, você fica sempre muito bem vestida. É uma coisa bem aceita no mercado. Essa tua que você tá hoje, ó, tem um rasgadinho aqui na perna, a gente costuma falar que é o destroyer, né? É, é a simétrica, né? Com desfiado que a gente pode fazer até em casa. De repente você tem uma calça jeans. Hoje o que tá pegando muito é esse lance do desfiado. Certo. Então, e mais curta também. Não tá usando tão lá embaixo, tão arrastando no chão. Então se você dá uma rasgadinha nela ou então dá uma dobradinha nela, você já fica com uma cara mais fashionista. Então se a gente for analisar revistas, sites, tá todo mundo com a calça rasgada, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado também com o tamanho do rasgado. É, tem umas que são demais, né? É, se for uma pessoa... Aquela toda, 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 toda rasgada, assim, com aqueles rasgos bem grandes, eu também vi que tá usando, principalmente nos adolescentes. Adolescente. 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 Porque eu ponho o negócio daqui e ele ficou rico. É, e pode colocar uma rastão por baixo que fica maravilhosa também, né? Ah, é? Opa! Se coloca uma rastão, um tênis ou um sapato mais alto, você vai ficar bem fashionista. Na verdade, o que eu fico vendo, tem tanto estilo de calçadinhos hoje em dia, desde a Boyfriend, que é aquela, vai, que você pode pegar até do teu marido, que fica mais larguinha. É, é, essas mais larguinhas, soltinhas também. A skinny, que é a, as bem grudadinhas na perna. Tá todo mundo usando direto e resto? Qualquer uma que eu escolher, eu vou tá dentro da moda? Você vai tá dentro da moda. A única coisa que a gente tem que ter algumas... A gente tem que acompanhar o que é tendência. De repente, hoje, o desfiado tá hiper em voga. Sim. Então, desfiado e não cumprido. Há um tempinho atrás era brega, né? Era brega. Agora, não. Se você tiver desfiada com ela, com um recorte mais assimétrico, com ela toda desfiada, você pode sair à vontade em qualquer ambiente. E tem alguma lavagem que tá em alta agora? Olha, o que eles estão usando muito é o jeans claro, com um pouquinho mais claro ainda. Tá. Tá? Porque também essa questão da cor, essa bicolor, se a pessoa for mais cheinha, o que que vai acontecer? Ela vai engordar. Então, ela vai ficar um pouquinho mais cheia. Então, tem que ter muito cuidado com a coloração dela também. Entendi. Mas o jeans claro, parece que ele fica mais elegante. Certo. Também acho. Se você agora quiser usar um jeans escuro, ele inteiro escuro, também é muito fino, que você coloca com uma camisa de cedo, uma camisa de linho, por exemplo, você vai ficar finérrima em qualquer ambiente. Eu posso ir com uma calça jeans, por exemplo, em um evento, Dalva? Claro. Onde que o jeans não é bem-vindo? Existe em algum lugar? Ah, eu acho que só se for muito social. É, só se for muito social, se for uma, de repente, tem uma formatura, lógico que você não vai de jeans, né? Sim. Mas dependendo também do jeans. De repente, você tá com um macacão chiquérrimo jeans, ou um vestido poderoso, também eu acho que, mas depende muito da pessoa também, o estilo da pessoa. Tem que saber a personalidade, porque não adianta, se eu não uso jeans hoje, de repente, eu me sujeitar a colocar um jeans, vai ficar estranho. Sim. Então, a gente tem que ter um pouco de estilo pra estar usando. O estilo da pessoa, né? Muito bem. E ver o que vai também bem com cada corpo, né? Porque, como eu falei, tem jeans que vestem muito bem, e tem jeans que, às vezes, podem acabar com você, né? É, e tem um detalhe também dos jeans, que você não precisa estar preocupada com marca. Tá. Você tem que ver se aquele jeans ficou legal pra você. É verdade. Não interessa se a gente vai comprar ali no centro da cidade, não interessa, ela pode custar 20, 30 reais uma calça jeans, se ficou bem pra você, aproveita e leva. E, às vezes, tem marca que não fica boa. Você paga caríssimo numa marca e não cai bem, né? Não dá certo. Não é verdade? Então, a gente tem que adaptar o corpo da gente. Muito bem. E é isso que a gente vai falar depois, viu? Que tamanho de cintura que você vai usar, porque isso também interfere, não é? É. Hoje em dia, como a gente recebe muita coisa de fora, né? A modelagem muito de fora, geralmente ela tá vindo com a cintura mais larga. Hum... Então, não vou falar marca, mas tem calças que você compra e ela fica sobrando na cintura. Hum... Isso aí também dá uma detonada, né? É. Aí isso é complicado. Isso já tem que mandar perto. Já volto pra continuar nosso bate-papo, então. Dá licença um pouquinho, que eu tenho um recado importante pra você, gente. Presta muita atenção no que eu vou te falar, porque, ó, se você ainda não preparou a sua televisão, você precisa correr. Sabe por quê? O sinal analógico de TV, ele vai ser desligado no dia 28 de março em algumas cidades do interior aqui de São Paulo. Então, pra saber se a sua cidade é uma delas, você tem que acessar sejadigital.com.br pra preparar a sua TV pro sinal digital. Você precisa de um conversor e de uma antena. Mas olha só que notícia boa. Muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com o conversor, o controle remoto e a antena pra TV digital. E não é qualquer equipamento, não. É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e de som, sem falar dos recursos que permitem que você tenha interatividade usando o seu controle remoto. Pra saber se você tem direito a esse kit que eu te falei, que é gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis no 147, tá? 147. Lá, você vai ter que informar o seu número do NIS, que é o número de identificação social. Então, atenção, dia 28 de março, o sinal analógico será desligado. Então, você precisa preparar a sua TV, porque senão você pode ficar totalmente sem sinal, ok? Eu sei que você não quer isso, né? Então, seja digital. Aproveite e ligue no 147 o mais rápido que você puder, tá bom? O recado tá dado. Agora dá uma olhada aí no seu guarda-roupa e pensa, você tem uma jaqueta jeans? Sabe aquela jaqueta jeans que há uns anos aí, super em alta? Até queria saber, Dalva, jaqueta jeans tá em alta ainda? De mais a conta. Tá, voltou? Colete, jaqueta, saia, vestido, macacão, tudo. Então, se eu tiver uma jaquetinha que eu não uso mais, eu posso fazer essa customização numa boa? Uma boa. E rapidamente, pra aproveitar a tendência agora. Então, corre lá no seu guarda-roupa, vai dar uma olhada se você tem uma jaquetinha velhinha. Se não tiver, você pode comprar uma novinha, mas você pode fazer uma customização. A gente vai aprender agora com a Daiane. Tudo bom, Daiane? Tudo bem, Miriam? Obrigada. Obrigada. E você, viu? Muito obrigada. Deixa eu mostrar ela? Sim, vamos mostrar. Olha só, gente, esse daqui eu tô com colete. A técnica é a mesma, né? Da jaqueta e do colete. Mas aqui é pra mostrar que dá pra fazer nas duas peças. Olha que da hora, gente. E até em calça jeans, viu? Essa técnica. Sim. Aí vai da tua criatividade aí. Com certeza. E o melhor, você fala, ai, Mira, o que que é isso? Eu não sou boa de costura, não. De jeito nenhum, não sei costurar isso nunca. Você não me conhece, né, gente? Você pensa que eu sou boa de costura? Não. Sabe o que que você vai usar? Você vai usar cola. Ha-ha! Tcharam! Exatamente. Sim. A ideia aqui, gente, é pra aquelas pessoas que não sabem costurar. Não tem máquina de costura aí em casa. E também não sabe costurar com a linha e agulha. Então, por que você vai ficar sem essa tendência, não é verdade? Não tem motivo. Então, a gente vai colar. E eu indico, gente, essa cola, ela é bem assim, ela fixa bem. A gente pode lavar. Claro que essa peça a gente não vai conseguir bater na máquina, né? Mas se fosse uma outra peça, se fosse jeans nudinhos, por exemplo, você conseguiria lavar na máquina também. Muito bem. Então, olha que legal. A gente, no próximo bloco, vai passar pra você os materiais direitinho. Já vai começar a fazer a customização. No próximo bloco, eu também vou conversar a respeito dos cuidados que a gente tem que ter com as crianças dentro da nossa casa. Tá legal? Já volto pra conversar com você também pra gente começar a fazer a customização. Tá bom, amiga. E ainda hoje, a gente vai saber qual é o jeans que fica melhor no nosso corpo. Combinado? Porque às vezes você vai colocar um jeans, mas você não sabe qual é o tamanho da cintura que você vai colocar, né? Às vezes a gente coloca uma cintura alta, você fala, ó, fiquei com cinturinha. Mas às vezes, ó, o bumbum fica lá pra dentro. Então, quer dizer, você não sabe qual é o jeans que você tem que comprar? Então, a gente vai te ensinar tudo isso no próximo bloco. Combinado? Então, não saia daí que eu volto já, já. Tô de volta. E agora tem dica pra você que quer cuidar do seu sorriso. Gente, uma boca saudável é imprescindível nos dias de hoje, né? Então, você pode contar com a Clínica Dentista pra Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta, você fala, mira, tô sem grana. Mas, ó, você tem que cuidar do seu sorriso de todo jeito. Por quê? Aqui é uma clínica de alto fluxo com 23 profissionais, então você não fica esperando nem um minuto. Você chega lá e já é atendido. Esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Fica aqui no Centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações, você pode ligar lá agora, no 3231 1077. 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora a dentista é para todos. Então, aproveite, tá bom? É a grande oportunidade de você cuidar do seu sorriso. Vamos falar da criançada? Vamos falar que as férias estão acabando, falta pouco e a gente sabe que elas aprontam, não só nas férias, mas em todo momento, né? Você já ouviu aquela frase, né? Tá muito quieto, tá tudo muito quieto. Tem silêncio em casa? Tem criança em casa? Então corre que eles estão aprontando, né, gente? E olha, a gente já viu que a farra tá completa quando eles se juntam com os prêmios, com tudo mais dentro de casa. E no meio disso tudo, os pais ou os responsáveis ficam aí mais atentos às seguranças das crianças dentro de casa. Nas férias, mais ainda. Mas durante todo o ano, a gente tem que ficar também muito ligado com tudo, porque o índice de acidentes realmente impressiona, né? Infelizmente, a gente vê muitas notícias aí de afogamentos, principalmente, de crianças em janelas e muitos outros perigos que dentro da nossa casa existem a todo momento. Então a gente vai conversar com um bombeiro a respeito disso. O capitão Santana já tá aqui no estúdio, eu já vou falar com ele. Mas antes de conversar com ele, eu quero mostrar pra vocês esse vídeo que a gente fez pra ter uma dica aí de uma mamãe dentro de casa, como é que ela fica atenta. É a primeira férias deles que eu passo o tempo todo com eles. Então a gente tomou algumas providências. Principalmente a proteção das tomadas, a gente achou muito importante colocar. Pra ela, que é pequenininha, a proteção das grades, não só essa aqui da sala, mas tem várias grades pela casa lá em cima e outros lugares também. E aí, tem a questão dos brinquedos. Escolher os brinquedos certos. O que a gente faz? A gente tira sapato da Barbie e a gente tira os brinquinhos, porque é coisa que ela pode pôr na boca. Né, filha? A gente tira tudo. A todas, nenhuma tem sapato e nenhuma tem brinco. O irmão já tem brinquedo mais pequenininho, então isso já tem que ficar de olho, porque ela pega. O João Otávio, ele não tem essa curiosidade de mexer nas coisas, mas ela tem. Ela, inclusive, empurra cadeira, banco, pra subir e pegar as coisas. Então, remédio, só na parte alta do armário. Produto de limpeza, trancado na lavanderia. A lavanderia tem duas portas, a gente tranca a lavanderia. E, além disso, tem armários dentro da lavanderia, onde a gente coloca os produtos na parte de cima também, pra ela não ter acesso. Porque, num vacilo, deixou a lavanderia aberta, vai lá e mexe. Mas, principalmente, remédio que fica na cozinha, a gente deixa na parte alta. E alimentos também, porque, às vezes, ela quer comer alguma coisa que não é pra ela comer. É, não é. Então, a gente deixa, no alcance dela, alimentos que ela pode comer. Bolacha, bisnaguinha, alguma coisa que ela pode. Bolacha. Bolacha. Porque ela pega. O que tá no alcance dela, ela pega. Por exemplo, amendoim. A gente mói o amendoim, porque ela gosta de comer. Mas, se deixar no alcance dela, ela põe inteiro na boca. Perigoso afogar? Então, até alimento, a gente deixa no alcance dela aquilo que ela pode comer. O que ela não pode, a gente também guarda na parte alta. A escada é um problema. Acho que não só pras crianças, mas pros adultos. Eu já caí duas vezes na escada. Ela quer subir a escada, se deixar o portãozinho aberto. Já aconteceu. Eu desci a escada e deixei o portãozinho aberto. Menos de um minuto, eu escutei mamãe. Ela tava no meio da escada. A sorte é que ela subiu de gatão. Mas, assim, agora a gente toma cuidado. Subiu, fecha, desceu, fecha. Porque ela vai. Ele não subia e descia a escada. Ele tinha medo. Mas ela vai. Se deixar, ela vai embora. Então, a escada é um perigo. Se a criança cair, é perigoso. Maria Clara já caiu desse sofá. Porque ela sobe, como eu disse pra você, ela sobe nas coisas. Ela caiu já de costas, bateu a cabeça. Ela vive caindo. Olha aqui as perninhas, tudo roxo, ó. Ela vive caindo. Já caiu da cadeira, da cozinha. Distração de minutos. Ela subiu na cadeira pra ver o peixe e caiu. O João foram sete, oito pontos na cabeça, subiu numa muretinha, escorregou, caiu, bateu a cabeça. Então, é como eu te falei, não precisa de um minuto, não. São segundos pra alguma coisa acontecer. É isso aí. Obrigada, Vanessa, por ter gravado com a gente. Graças a Deus, né? Que você tá de olho aí e nada sério aconteceu com as suas crianças. Tudo bem, capitão? Seja bem-vindo ao SBT e você. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada. O que a gente tem que falar é o seguinte, né, capitão? Já falamos várias vezes sobre esses acidentes domésticos. Aí a Vanessa mostrou pra gente pequenos objetos. A gente mostrou aqui semana passada, que a criançada engole, coloca na boca, coloca no nariz, né? Agora, nessa época do ano, as férias já estão acabando. Os acidentes costumam aumentar com as crianças dentro de casa? Vocês têm muitas ligações e chamadas de emergência? Sim, o corpo de bombeiros, nessa época de férias, costuma registrar um acréscimo de cerca de 30% do volume de ocorrências devido a acidentes envolvendo o ambiente da casa, né? O ambiente familiar. E qual é o acidente que mais acontece? Nós temos cinco ocorrências que são mais frequentes, né? Geralmente, o sufocamento de crianças, né, quer seja pela amamentação, a própria amamentação, nesse início da criança, dela estar acostumando com a amamentação. Ou até por objetos, é o que comentou na matéria, né? A criança é bastante curiosa e acaba colocando muita coisa na boca. Nós temos as quedas, também como bastante frequência, até da escada, como se verificou. Nós temos as queimaduras, que geralmente são provenientes ou de objetos quentes, como ferro, ou até mesmo quando a mãe está cozinhando, né? Mas também produtos químicos, né, que causam muitas queimaduras. O choque elétrico, também ele tem uma certa frequência. E os afogamentos, são as ocorrências que mais nós notamos o aumento nessa época. Ali a gente viu a Vanessa colocando, né, o portãozinho na escada. Então vamos começar por aí. As quedas a gente consegue prevenir assim, capitão? Sim, é. Colocando o portãozinho na escada, quem mora em prédio, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem que pôr a telinha nas janelas e verificar se as telinhas estão no prazo de validade, porque elas também têm validade, correto? Sim, o portão é muito importante, né? Não só na subida, como na descida também, em qualquer um dos sentidos. Em apartamentos, a tela é muito importante, extremamente importante, mas também a mãe sempre se lembrar de não deixar objetos próximos. Certo. Porque ainda a criança pode ter a curiosidade de querer subir no objeto, a tela ela vai suportar se estiver dentro da validade, mas é bom evitar que essa condição exista, né? Não, não tem nem que chegar perto da janela, né? Exatamente. Se puder pôr a tela, uma grade e não pôr mais nada ali, melhor ainda, né? Exatamente. Precisa de pensar já dá aflição. Quanto à queimadura, né? Você disse que ferro, fogão e objetos, produtos químicos, né? Ferro, pelo amor de Deus, né? Vamos manter lá pra cima, fio, talvez. Inclusive o fio, né? As crianças costumam puxar pelo fio, né? E ainda que não esteja ligado que possa causar uma queimadura, pode causar um trauma. Certo. Que geralmente está numa altura superior a ela, vai acabar caindo na própria criança, né? Fogão? O fogão, sempre procurar manter as panelas, né? Com a parte interior pra dentro, pra criança não querer puxar. É muito comum, né? A gente não acredita nisso, mas é bastante comum as queimaduras por esse tipo de objeto e produto químico também. A criança acaba ingerindo esses produtos e na questão dos produtos químicos é muito importante ressaltar a necessidade, né? Ou não provocar o vômito na criança. Certo. Porque quando aquele material ela acaba ingerindo, já há uma queimadura quando ela ingere aquele material. Se eu provocar o vômito, eu vou provocar novamente queimadura. Uma segunda queimadura. Exatamente. E a piscina? A piscina é um caso bastante sério, né? A nossa cidade, a nossa região é muito quente. Sempre procurar manter grades em volta das piscinas e de preferência com portões trancados. Evitar que essa criança fique próximo daquele ambiente. E a gente bate muito na supervisão de um adulto. Certo. Vai haver o uso da piscina, sempre ter um adulto na supervisão dessa criança. Certo. E capitão, uma coisa que agora eu fiquei pensando, você me disse todas essas ocorrências, né? Quando que eu devo chamar um bombeiro e quando que eu devo pegar essa criança e correr para o pronto-socorro? Porque eu me coloquei nessa situação imaginando meu filho puxando um ferro e sendo queimado. Eu não sei, eu não chamaria um bombeiro, eu acho que eu pegaria ele e levaria para o pronto-socorro, né? Então, qual é a atitude de um pai? A gente não quer que ocorra. Pelo amor, a gente está aqui justamente para baixar esse índice, né? Agora, se ocorrer, qual é a atitude que o pai deve tomar? Em qualquer uma das hipóteses, sempre acionar o socorro. Através do 193 ou do 192, as equipes de atendimento de emergências, elas têm o treinamento adequado para dar as orientações. Existem casos, inclusive recentes, de situações que crianças entraram, até crianças afogadas, ou mesmo em sufocamento ou uma parada cardiorrespiratória, que o próprio bombeiro consegue orientar os pais a adotar procedimentos que visam salvaguardar a vida da criança. Então, acionar o socorro em qualquer uma das hipóteses. E ainda que aquela criança tenha retornado a respirar, por exemplo, ou ainda que se tenha a impressão falsa de que eu cuidei daquela lesão, sempre levar a um hospital de referência. Não, só foi uma queimadura leve, alguma coisa simples, já passei aqui uma pomada, eu acho que não é nada. Com criança a gente nunca deve tomar esse tipo de atitude. Sempre conduzir até um hospital de referência para verificar se aquilo de fato não tem nenhuma implicação futura. Então, socorro em qualquer hipótese. Houve a emergência, aciona o socorro, alguém do outro lado da linha vai conseguir te dar orientações. Mesmo ali por telefone. Mesmo por telefone. E vai te dizer, aguarde a viatura, conduza até um hospital, vai ser dada esse tipo de orientação. Perfeito, capitão. Muito obrigada. E como a Vanessa falou na matéria, né, gente? Nunca duvide, né, do poder de uma criança, da inteligência de uma criança. Porque, às vezes, duas portas fechadas ainda é pouco. Porque ela vai abrir, ela vai fuçar, a curiosidade está lá. Produtos químicos são coloridos, são atrativos, né? Então, às vezes, está ali no chão, ela pode pensar que é alguma coisa para tomar. Então, assim, nunca duvide da inteligência de uma criança e da curiosidade, porque elas vão fuçar até conseguir, não é isso, capitão? Exatamente. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos. Valeu. E agora vamos falar de mais coisa boa no SBT e Você. Olha só que legal, gente. Hoje é dia dos aposentados, sabia disso? Então, parabéns aí, viu, para todos os aposentados, né, que depois de tanto trabalho podem agora descansar um pouquinho aí, com uma sensação de dever cumprido. E hoje de manhã eles poderão desfrutar um café da manhã muito gostoso lá na Oralcim de Araçatuba. Toda a equipe ficou à disposição para tomar um cafezinho junto com eles e também tirar todas as dúvidas. Legal, não é verdade? Agora, eu falo uma coisa. Se você tem alguma dúvida que ficou restando aí, a Oralcim tem mais um recado muito importante sobre a saúde bucal. Dá só uma olhada. E esse recado é sobre o tratamento com implantes dentários. Quem vai trazer essa informação para a gente é ele, queridinho por todo o Brasil. Olha só. Eu, Raul Gil, apresento Momento Saúde Oral Sim Implante. Em 10 horas você realiza o seu implante dentário. Sabe como? O tratamento é realizado em apenas 10 consultas, cada uma com aproximadamente 1 hora de duração. São 10 etapas para voltar a sorrir. Entre elas, estão uma avaliação bastante criteriosa, alguns exames de imagens, tomografia computadorizada e outras consultas. Ou seja, em apenas 10 horas, você volta a ter o lindo sorriso que sempre sonhou. Oralcim, sua referência em implantes dentários. Viu só que maravilha, gente? Então, olha, você viu como é rápido o tratamento. Faça o seguinte, você pode conhecer a clínica, você pode se informar um pouco mais. O que você não pode é deixar de se cuidar, né? A Oralcim fica na rua Mato Grosso, 595. Agende agora mesmo a sua consulta e volte a sorrir. Ligue 18-3607-7100. Repetindo, 18-3607-7100. Oralcim, Arasatuba, é a sua referência em implantes dentários. Aproveite. Agora vamos lá fazer a nossa jaquetinha, que eu estou curiosa para fazer essa jaqueta linda, que vai bem com tudo. Ficou uma graça aí com o seu vestido branco, Daiane. Ai, obrigada. Eu gostei muito, viu? Gente, vai com tudo, né, gente? É, com certeza. Dalva, você usaria uma jaquetinha assim com o tule, com tudo em cima? Claro, e outra, uma forte tendência são os florais, né? O tule também está em moda? O tule também, e não é um floral miudinho, é o floral mais, maiorzinho. Que aparece, né? Que aparece. E ela colocou aqui também, eu vi uns patches, né? Sim. E eu achei muito legal também, porque esses patches também estão na moda, né? Aqui, ó, eu tenho o beija-flor, né? Mas eu trouxe aqui alguns patches para mostrar que, assim, existem vários no mercado. Isso aqui eu compro pronto? Compra pronto. Onde? Lojas de armarinhos, e também você pode comprar pela internet. Muito bem. É só pesquisar e aí você encontra em vários lugares. Vai aparecer aqui embaixo para você agora os materiais que você vai precisar, tá bom? Você já vai anotando direitinho, que é uma jaqueta jeans, nova ou usada. Se você não quiser fazer jeans, pode ser uma outra jaquetinha, né? Pode ser até uma jaqueta de moletom, se você quiser. Pode ser jaqueta de moletom, não tem problema. Usar. Gente, a customização vai dar criatividade. Então é só usar a criatividade e abusar aí. Muito bem. Você vai precisar de cola para tecido, que é essa daqui, ou a cola universal também serve, é isso? Sim, tem várias colas para tecido. A que eu mais gosto é essa, porque ela é mais resistente à água, enfim, é mais segura. Muito bem. Uma tesoura, até aí não tá gastando nada, hein? Tule, também é baratinho. Super baratinho. Alfinetes para você fazer a marcação. Isso. E os petzinhos que ela já disse que você compra pronto. Os pets também é opcional, quem não gosta, não tem problema, deixa só com o tule, que aí você vai ter duas tendências, jeans e transparência. Muito bem. E eu até brinquei aqui com o nosso cinegrafista, o David, que ele é cheio de tatuagem, né? É verdade. E se você tiver tatuagem aí nos seus braços, nas suas costas, você põe só o tule e já fica aparecendo a tatuagem por baixo. Aqui não tenho essa manga. Que chique. Já aparece sua tatuagem por baixo. Segunda pele. Mais ou menos. Mais ou menos. Facinho até aí, né? Pode medir com a fita métrica, com a régua e vai o que tiver em casa. E agora a gente vai cortar, gente. Deu medo de cortar assim, né? Mas eu falo assim, eu não tenho medo de cortar porque vamos supor que eu corte errado, que eu passe a tesoura. Eu coloco um pet em cima. É, né? É, então assim, gente, não precisa ter medo. Dá pra customizar. Eu falo que às vezes eu costumo fazer a customização da customização. Você vai customizando, customizando. Vou, eu vou reaproveitando porque o meu guarda-roupa já não tenho mais roupa pra cortar, né? Então, tem que... Eu vou te dar as minhas. Ai, que bom, eu preciso. Você dá um up lá, mudar um pouco a cara da minha... Eu gostei porque dá pra fazer na perna da calça, né? Dá, eu tenho uma calça que eu fiz. Na barra. Sim. Boa, Dalva. Fica muito lindo. Na barra da calça, gostei. Tem umas barras bem legais agora, né? Que dá pra fazer. Demais. Ó, gente, já tô terminando aqui, ó, de cortar. Se você quiser deixar só as mangas transparentes, não precisa cortar. Você corta o que você quiser. É, então corta. Se quiser fazer as costas da jaqueta, não faz. Pronto, ó, tô finalizando aqui. E aí, gente, agora que... Ó, tirou a tampa, ó. Tirou a tampinha da jaqueta. E a jaqueta ficou assim, né? Ó, aberta. Aí, aí, aí. Todo mundo fala, ai, meu Deus, estragou a jaqueta. Mas não. Não. Então agora eu vou virar ela assim, ó. Abro a jaqueta por dentro. Tá. Assim. A parte de dentro dela. E aí, eu vou colocar o tule. Nesse meu caso, eu já trouxe o tule bordado, né? Eu costurei a parte de... Eu tenho que falar, você costurou ou você colou? Eu costurei, eu costurei. Porque esse pet aqui, ele é difícil pegar cola no tule. Ah, é porque o tule é difícil mesmo pegar cola. Se fosse... Se fosse o pet no jeans, aí sim. Mas como... Aqui eu dei uma linha avadinha, né? Eu dei uma linha avada. Esse lado, assim, de cá. Ó, tá vendo? Só uma linha avada, facinho. Tranquilo, gente. O lado de trás aqui. Tem alguns pets que você consegue colar. Ó, como ficou. Isso, lógico, né? A gente não precisa nem falar que antes você tem que medir... O tule. Nas costas da jaqueta. Antes de cortar. Um pouco maior com uma sobra pra você fazer a parte interna direitinho, né? Exatamente. Essa sobra, eu sempre meço assim, ó. Cortei o jeans, coloco essa parte em cima do tule e corto uns dois dedinhos maior. Perfeito. Pronto. Agora eu vou usar o meu alfinete, gente, os alfinetes, pra fixar esse tule aqui. Por quê? Senão ele vai ficar dançando e aí na hora de colar eu posso colar ele torto, né? Certo. Então é por isso que eu uso o alfinete. Tá. Aí... Ela vai fixando, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. O alfinetinho. Vamos colocando. Ela fixa. E faço tudo isso, né? Na volta. Na volta inteira. Então eu vou deixar você fixando aqui, vou dar um recado lá e no próximo bloco a gente continua. Pode ser? Pode ser. Combinado? Combinado. A hora que eu voltar a gente já vai pra cola. Combinado? Tá bom, combinado. Fechou. Até aí tá fácil, né? Se você perder alguma coisa, depois você vai lá no nosso Facebook, rever o programa e pega direitinho todos os materiais e tudo mais, tá? Que agora eu tenho o recado da sua vida, gente. Olha só. Vamos falar de futuro, vamos falar de vida profissional. Eu falo, falo, falo da Uniplan e eu quero saber. Você já entrou lá no site? Você já fez a sua matrícula? Você já ligou lá? Se você ainda não fez isso, ó, desde o ano passado que eu tô te dando essa dica, hein? Você tem que ligar, sabe? Porque onde mais você paga 50 reais de matrícula e mensalidades de apenas 169 reais? Pra estudar com professores qualificados em uma estrutura completa, você pode comparar por aí, viu? É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida, concluir a sua graduação sem dívidas, na Uniplan é o lugar certo, ó. Você pode anotar por aí na sua casa direitinho porque não tem pegadinha. Não tô falando não da boca pra fora. As mensalidades continuam o mesmo preço que eu falei o ano passado. São apenas 169 reais pra você ter aulas diárias. Você pode fazer agora a sua inscrição. Vai lá, nem pensa. Entra aquivocêpode.com.br ou ligue pra tirar qualquer dúvida no 0800 725 0045. Liga lá e fala, ó, a Mira pediu pra eu ligar aqui e tirar as minhas dúvidas. Agora você vai fazer a Uniplan porque aqui você pode, ok? Vamos pro rápido intervalo. Na volta a gente vai saber qual é o jeans que favorece o nosso corpicho. Que jeans que você tem que comprar? Cintura lá embaixo, cintura aqui em cima no umbigo, cintura bem alta. A Dalva vai conversar com a gente e depois a gente vai acabar a nossa jaquetinha. Tá bom? A gente já volta. Já tô aqui de volta e quero falar com você de Aracatuba, presidente prudente região. Vamos saber dos prêmios do SPCAP? Olha aí, ó. Primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio tem o Onix Hat Joy em cada um deles. No quarto prêmio tem 5 HB20 de uma só vez. E ainda tem os giros da sorte. Mais chances de você ganhar com 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Lembrando, hein, que você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 28 de janeiro às 9 horas e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Você tem que fazer assim, ó. Comprar esse certificado de contribuição que custa 15 reais e depois torcer bastante aí junto com a sua família. Combinado? Boa sorte pra você. A gente tá falando do jeans hoje, da calça jeans, da jaqueta jeans e tudo mais. Agora você já viu aí uma moda que tá rolando das famosas, gente? Eu vou mostrar, vou chamar a Dalva aqui. Dalva, vem cá comigo. Deixa eu apoiar meu certificado aqui um pouquinho. Olha só. A Bruna Marquezine com o botão da calça aberto. Aí eu fiquei reparando que não é só ela que tá usando, não. Ó lá, tá de biquininho, tá lá plena, barriguinha negativa, cinturinha, botão aberto. Aí me vem a Anitta, Dalva. Anitta. Anitta. Com body. Com body de onça, barriguinha negativa também. Toda trabalhada na Beyoncé. Botão aberto também. Botão aberto. Pode estender. E se eu quisesse, eu te mostrava aqui mais 20 fotos de... De várias famosas. De várias famosas com botão aberto. Pra todo mundo. Pode ser saia, pode ser saia. E aí? Tá usando mesmo, Dalva? Então, não é que tá usando, né? De repente não dá pra gente sair de casa com o botão aberto, né? Isso aí eu acho que já é mais um jogo de marketing. Eu só não uso porque eu não tenho um body desse. Então, e também a gente não tem uma barriga dessa. Como é que você vai usar uma calça com o botão aberto? Isso é muito legal na praia, né? Com maiô, com biquíni. Eu acho que... Fica legal? Fica legal. Na praia, sim, porque você tá lá no bronze. É uma modinha de praia. Modinha de praia. Outra, pra quem também é estrela, né? Não é assim que a gente possa sair pra rua. Se eu abrir o botão e for no centro de São José do Rio Preto, vai ficar o Pagamico. É, não é muito legal, né? Mas você sabia que eu uso essa moda faz tempo, né, Dalva? Ah, usa? Uso. Quando eu saio da churrascaria. Em casa. Embaixo da mesa da churrascaria, Dalva. Ah, sim, não é só você, né? Todo mundo usa essa moda. Por quê? Você não usa? Você não usa? Você usa, né, Dayane? Também usa. Todo mundo usa essa moda, gente. Excesso do quê? Excesso de comida. Comeu a lasanha do Domingo da Mãe. Ó, a modinha da Anitta. Mas ninguém vê também, né? Você não mostra pra ninguém, né? Porque a barriguinha também faz um pluf pra cima, né? É, mas ninguém vê pra você colocar uma camisa mais... É a moda, vamos abrir espaço. É, moda. Ah, boa, boa. Gente, e agora a cintura? Cintura, Dalva. Cintura da calça também tá uma loucura esse negócio. Porque às vezes você curte a calça e tem esses tamanhos de cintura que a gente não sabe o que usar, né? Então. A cintura super baixa, que é essa daqui, ó. Super baixa. Que é aquela que fica bem lá embaixo mesmo. Aquela que você senta, mostra o cofrinho. Essa daqui que fica na linha do umbigo, né? Que é a, tipo... A mais ou menos. Dá pra usar. E aquela que tá usando agora que é bem lá em cima, bem na cintura mesmo, né? Então, como que a gente vai saber qual é a que a gente compra? Uma pessoa mais gordinha, uma pessoa muito magrinha, uma pessoa muito alta, uma pessoa bem baixinha. Tem alguma que valoriza mais, Dalva? O tipo de corpo? A magrinha, você sabe que ela pode usar qualquer tipo de roupa que ela vai ficar linda, perfeita. Tá, mesmo aquela de cintura bem alta não fica muito sem bunda? Não, vai ficar sem bunda. Tá. Isso aí vai ficar bem. Vai chapar. Vai chapar. Só que ela vai ficar perfeita, porque ela é magrinha, né? Agora, uma de cintura alta, uma pessoa mais gordinha, de repente também a lavagem da caixa... Cintura muito alta? É, se for muito alta não vai ficar legal, porque ela vai encher mais do lado. Não vai ter aquela história de, ah, vou pegar a cintura bem alta, porque vai marcar aqui e vai me deixar com cintura? Não, e aí depois o resto? Daí vai fazer assim? É, vai ficar parecendo uma melancia, então melhor não. Então, pra quem tá com uns quilinhos a mais, qual que é a mais indicada? Ó, essa média. A média. Por quê? Aquela lá aparece o... Vai pular pra fora. Vai pros lados, né? Tá. Essa média mais ou menos. Essa é muito linda, mas a pessoa tem que ser bem magrinha. Por quê? Além de tudo, tira a barriga, só que ela vai ficar com pouco bumbum e ela vai ficar bonita. Outro detalhe também que tá muito em voga é o comprimento da calça. Certo. Por quê? Hoje a gente não tá usando nada a ração do chão mais, né? Certo, é tudo pra cima. Tudo pra cima, pode ser rasgada, pode ser assimétrica, pode ser dobradinha, que ela fica mais interessante. Uma calça cosalto, ela dobradinha ou mesmo desfiada, fica chiquérreo com uma camisa poderosa, com uma camiseta, alguma coisa por dentro. Porque não adianta você colocar também um cosalto com uma camisetona. Camisetona, que daí não vai aparecer. Não vai aparecer. Uma coisa que a gente sempre diz aqui, né, gente? Cada um usa o que quer e o que se sente bem, né? Não adianta. A moda tá assim, né? É, na verdade, a gente não extrapolar, né? A gente usa a moda que a gente se sente legal, né? O que a gente tá querendo dizer aqui, né, Dalva, é pra valorizar ainda mais o corpo que você já tem, né? Verdade. Não é verdade? Então, aqui, o mais legal seria essa daqui que acaba caindo pra todos os tipos, né? Pra garotada, essa pra adolescente, a criança também tá usando muito. Bem baixinha. Bem baixinha. E também tem muitos rapazes que tão usando a calça skinny e baixa. É, né? Muito legal. Muito bem. Então, daqui a pouco a gente continua falando mais um pouquinho, Dalva, obrigada, viu? Ok. Ok, ó, você usa aí a calça, tá tudo na moda, né, Dayane? É, verdade. Tá tudo na moda. Qual das três você usa mais? Eu gosto da cintura alta. Cintura alta, né? Eu também curto, eu também curto, porque dá uma ajudadinha, né? Quem tem uma barriguinha, dá uma segurada também, né? Isso que é o bom. Isso que é o bom. Muito bem. Ok, já pusemos o alfinete em tudo, nosso tule está aqui firme e forte. Sim. E agora nós vamos pra quê? Para a nossa cola? Para a cola. Agora é a parte mais fácil, gente. Deixa eu colar um pedaço? Pode colar. Que lado? Aqui, ó. O lado de dentro do alfinete. De dentro? Isso. Mas eu vou passar aqui em cima? Pode passar. Por cima do tule? Por cima do tule. Lógico, né, Mira? O tule é furado. Exatamente. Ó, ó, vou passar aqui, galera. Tão vendo? Posso ir? Pode. Assim? Sim. Me fala se eu tô certa. Vai dando batidinhas assim, ó. Isso. E vai indo. Assim? Exatamente. Tá certo, Daiane? Sim. Me fala. Tá vendo? A primeira vez que a Mira tá fazendo, tá dando tudo certo. Não tem segredo, gente. Se vocês voltarem, eu tô indo bem. Não, pode ir agora completar a volta. Ai, caramba. Mas tá enrugando. Não tem problema. Tá faltando aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Segura minha manga aí. Opa, senão vai colar a manga na jaqueta. Isso, vou colar a manga na jaqueta. Vou ficar aqui pra sempre. Aí. Pronto. Vamos até o final ali. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, agora? Agora a gente vem pra cá. E vou fazer toda a volta. Tá pronta? Tá pronta. Gente, e a sacola, ela seca super rápido. Aqui, ó, eu já posso tirar meu alfinete. Deixa eu mostrar o resultado final. Olha que linda. Tiro o alfinete depois de colado. E esse é o resultado final. Muito bem. Acesse aí youtube.com.br Daiane Carrasco, que tem muito mais coisa legal lá. Daiane, muito obrigada por você ter vindo, querida. Eu que agradeço, Mira. Sucesso pra você. Obrigada. Adorei, viu? Você também. Obrigada. Curti muito mesmo. Muito legal. Me fala aí, como é que tá o Rui Pret Shopping? Arrasando. Arrasando, até quando vai o projeto? A gente tem um estande lá pra divulgação de cursos da pós-graduação, cursos técnicos e livros do SENAC Rio Preto. Nós temos 12 títulos de pós-graduação entrando pra 2018. Show! Todos os dias a gente tem atividades divididas por áreas. Por exemplo, no dia 30 a gente tem o dia todo pra arquitetura. No dia 2 de fevereiro, só moda. Oba! Com desfile, com maquia. O estande tá lá no Rio Preto Shopping. O estande tá no Rio Preto Shopping, em frente à Nelly. Então vai lá conhecer, porque tem um monte de coisa legal lá. Amor, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Valeu. E vai lá e usa a sua calça jeans e arrasa, gente. Arrasa. Uma ótima tarde pra você. Fica com Deus. Não esquece que eu te adoro, tá? E adoro sua companhia aqui todos os dias. Amanhã tem mais. Beijo. Fui. Fui. Tchau. 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 Obrigado.